Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E esse é o nosso curso Umbanda para Todos. É um curso que é equivalente ao nosso curso de teologia, é um curso longo, é um curso que às vezes se torna cansativo por conta da quantidade de aulas, mas a gente tem sempre que dar continuidade e se esforçar para continuar. Nós estávamos falando na última aula, falamos sobre o Orixá Oroiná, e agora iniciaremos nosso estudo sobre a linha da lei, começando ali a falar sobre essa que é a quinta linha da Umbanda, a linha da lei. Nós falamos já sobre a linha da fé, do amor, do conhecimento, falamos sobre a linha da justiça e a linha da lei. E na linha da justiça nós explicamos que muitas vezes, dependendo da linhagem que você pratica e da forma como você cultua, há uma inversão entre a linha da lei e da justiça, ou um cruzamento entre esses Orixás. Esses Orixás estão praticamente no meio ali das linhas da Umbanda, estão ali bem no ponto de equilíbrio, e acabam gerando esse eixo aí que hora está para a lei, hora está para a justiça. Por quê? Porque ambas andam juntas. Então, eu vou te convidar lá para a nossa lousa virtual, e lá nós vamos poder falar um pouquinho sobre a nossa linha da lei. Vamos lá? Então, mudando aqui, muito bem. Vamos aqui então, falar sobre, no dia de hoje, peraí que não funcionou aqui ainda, minha mesa digital. Vou fazer só um ajuste aqui. Pronto, agora voltou a funcionar aqui a nossa mesa, tive que fazer um pequeno ajuste aqui. E hoje nós vamos falar aqui sobre a linha da lei. Bom, você deve se recordar, você que está assistindo as aulas na sequência aí, né? Você deve se recordar que nós temos alguns eixos, né? Aqui no nosso planeta. E esses eixos, eles vão formando aqui aquilo que nós chamamos de linhas da Umbanda, né? Então, nós temos aqui a nossa terceira linha, que é a linha do conhecimento. É claro que aqui no meu desenho sai torto, né? Mas, na prática, ela é um pouco mais reta que isso. Tá? Vamos lá. E aqui nós vamos para a nossa quinta linha agora, que é a nossa linha do... da lei. Perceba aqui, ó, vou fazer aqui uma marquinha para vocês, ó. Perceba, perceba que aqui no nosso eixo central, nós temos justiça e lei. E elas se contrapõem aqui. nós teríamos aqui o nosso eixo magnético do planeta, né? Que seria a nossa linha do Equador. E essa linha do Equador, então, a hora tem a influência da linha da lei, a hora tem a influência da linha da justiça. Nosso planeta, ele tem uma inclinação no eixo magnético dele, né? Ele é inclinadinho aqui, tá? Então, com essa inclinação, imagine que aqui nós temos o Sol, né? O Sol, lógico, não está nas devidas proporções, tá, gente? Para vocês não falarem que o Sol é muito maior que a Terra, blá, 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 tudo bem. A gente já sabe tudo isso, tá? É só aqui uma pequena ilustração. Ora, o eixo magnético da Terra faz com que esse lado aqui esteja mais próximo, deixa eu fazer um apagamento geral aqui para a gente poder brincar de forma mais decente, né, ó. Vou fazer aqui tortinho o nosso Sol, tá? Esse aqui é o Sol. E aqui nós temos o nosso planeta Terra, que ainda não está na proporção real, tá, gente? Vamos lá. Aqui, então, eu tenho aqui uma das linhas, né? Lei e Justiça, Lei e Justiça. Então, ora, nós estamos mais próximos aqui e mais distantes aqui. Ou seja, aqui, Lei, mais distante do eixo central aqui, é, cósmico, e aqui, Justiça, mais próximo. E aí, nosso planeta, ele dá a volta no Sol, e quando ele está aqui do outro lado, o eixo continua com essa inclinação. E essa inclinação do eixo nos faz ter aqui uma inversão energética também. Então, a lei, que continua aqui, agora, está mais próxima, enquanto a Justiça, que continua aqui, né, mais distante. Justiça, Lei. Então, essa movimentação energética também faz, ali, influência direta no nosso eixo. Por essa razão, também, nós temos essas diversas inversões que a gente fala, que pode ser alguns terreiros invertem isso de tempos em tempos, outros, dependendo do trabalho que está sendo feito, da energia que está sendo manipulada. Mas, o principal que temos que compreender é que existe uma linha chamada Linha da Lei. Essa Linha da Lei, ela traz o sentido da ordenação. Ordenação. Ordenação, nesse caso aqui, vem de ordem. Ordem, não no sentido de mando, de mandar, mas no sentido de lugar. Sabe quando você coloca cada coisa no seu devido lugar? Ou seja, você coloca as coisas em ordem. Existem diversas ordens. Nós temos ordens numéricas. Só para você ter ideia do que a gente está falando. Opa, aqui não tem acento. Numéricas. Nós temos ordem alfabética. Nós podemos ter ordem de antiguidade. nós podemos ter ordem de tamanho. Nossa, mas por que você está falando tudo isso com relação a ordem? É para mostrar, né, qual é o sentido da palavra ordem. Porque tem muita gente que confunde ordem com mando. Mandar. Mandar é dar ordem. ó, ele te deu uma ordem. A ordem dele é que você faça isso, isso e aquilo. Então, aí nesse sentido, nós estamos falando de ordem no sentido de mandar. Mas, o sentido da ordenação que nós temos aqui é o sentido da organização. Organização. E nós temos dois orixás que atuam diretamente nisso, que é Ogum e Yansan. Ogum e Yansan atuam diretamente na organização das coisas. Ogum mostra onde é o lugar de cada coisa. Ele mostra o caminho. E Yansan direciona. Ela diz, tem que ser ali. Então, para dar um exemplo mais prático aqui para vocês, imagina que nós temos um objeto aqui, um elemento. Esse objeto tem que ser colocado em algum lugar. Então, Ogum diz, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, 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 aqui. Ou seja, ele diz qual é o caminho, onde pode colocar, qual é a ordem para se colocar. E Yansan é quem vai dizer qual é o exato local. Ela vai apontar, ela vai dizer, ó, é aqui. Pronto. É como se a gente fosse falar aí de um relacionamento de família, onde na casa o pai vai, abre espaço para que as coisas sejam guardadas, monta os armários, tudo, e a mãe é quem aponta e fala, põe ali, põe lá e põe lá. E a gente vai colocando nos lugares. É só uma brincadeira, tá gente? Só para descontrair um pouco e ilustrar aqui a situação de Ogum, Ogum, abrindo os espaços, abrindo os caminhos e Yansan direcionando. A gente vai chegar no momento de falar de Ogum e Yansan para vocês, mas vai ser em aulas mais adiante, tá? Então, essa linha da lei, da ordenação, ela irradia para nós, ela faz um fluxo energético para nós de ordem. Essa ordem chega até nós o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo ordenados, as coisas estão sendo colocadas nos seus lugares. E, quando nós saímos desse caminho de ordenação, desse caminho da ordem, nós acabamos nos prejudicando de alguma forma. Por quê? Ogum e Yansan juntos forçam uma colocação de ordem nas coisas. Então, quando você foge da linha natural das coisas, do fluxo da vida, da ordem natural das coisas, você sofre a atuação direta desses orixás. E, numa necessidade, num exagero seu, pode existir a intervenção também da justiça entrando aí a ação de Oroiná e Xangô. Mas isso daí fica mais para o dia a dia, para as situações diversas de trabalho. O importante é você conhecer, e você já conheceu aqui, a linha da lei. E, na sequência, a gente vem falando sobre Ogum e Yansan. Tá certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Um grande abraço para você e Axé! e aí e aí